Olha aí, fiel torcedor, olha o que o goleiro Carlos Miguel falou sobre o Cássio e sobre a atuação dele na vitória por 2x1 do Timão contra o América do Rio Grande do Norte. Carlos Miguel jogando muito, fiel. Dá uma olhadinha o que ele falou sobre o Cássio e sobre o jogo. Antes disso, deixa o like no vídeo se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever e vamos ouvir o goleirão Carlos Miguel, fiel torcedor, dá uma olhada. Você teve o apoio do Cássio em todo momento e fez uma partida importante para você, importante para o Corinthians, com várias defesas. O que significa um jogo? Há oportunidade também, porque a gente sabe que na função de goleiro fica muito tempo esperando e não há um confronto entre vocês, ao contrário, há apoio. Como que é essa relação e o que significa para você agora estar atuando à frente do Corinthians? Cara, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que ele veio me dando, de onde eu saí, de onde eu estou hoje. E agradeço a todos que correram aí com a gente pela vitória, pela dedicação. Apesar de um gol que a gente não esperava tomar depois de um desvio, mas mantemos focado no decorrer do jogo. Conseguimos fazer um gol primeiro, depois conseguimos fazer um segundo e sair com a vitória daqui, que é muito importante na Copa do Brasil vencer fora de casa. da importância do primeiro jogo é sempre muito bom, sair com vantagem, porque sabemos como é difícil a Copa do Brasil, uma competição em Anga, complicada e tem sempre zebras, tem sempre andos de jogadores no outro lado e a gente tem que manter focado do início ao fim, ao jogo. E conseguimos fazer isso e sair com a vitória daqui. Como que é essa relação entre os goleiros? Como que está sendo para você assumir essa posição sem nenhum tipo de rivalidade, só apoio, né? Cara, eu agradeço muito a ele. Ele tem muito a... Por estar hoje jogando aqui, ele me ajudou bastante. Aprendi muito, vou aprender muito, muito tempo com ele ainda. E eu só agradeço a ele pelo apoio, como eu sempre apoiei também, porque na vida nunca vem fácil. Então, quem trabalha sempre alcança. Então, ele trabalhou muito e na toa que ele está aqui 12 anos no clube. É campeão, é o maior ídolo do clube. Todos nós sabemos. E eu poder estar jogando hoje é uma felicidade, é um mérito de trabalho nosso, de dia a dia, de todos os nossos goleiros, nossos treinadores de goleiros também. De todos os goleiros, graças a Deus, conseguir desempenhar um excelente futebol, tanto no profissional quanto na base. E eu fico muito feliz com isso, é muito bom. Ah, pode sorrir agora, porque até então, no início da entrevista, estava com muita tensão, né? É, concentração, a gente tem um foco, que é vencer sempre. Agora vamos descansar, que tem mais jogos no final de semana. Obrigada, Carlos. Você é corintiano, é bom, Betão? Demais. O ódio é a farolena, é o jogo da vida e o gol está só em brincadeira.